Só informando que os próximos itens, na sequência, serão os 18, 27 e 28. Então, passo a chamar o item 18. É o processo 48.500, 9.67, de 2010, 67. Recurso administrativo interposto pelo senhor Nicolau Miguel Neis, em face do despacho 1595, de 2013, emitido pela SGH. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 25 de 6 de 2010, conforme o despacho 1824, da SGH, foi dado o registro ativo para o senhor Nicolau Neis elaborar os estudos inventários do rio Tapera, sendo lhe dado um prazo de até 21 de 6 de 2011, para que os referidos estudos fossem entregues na ANEL. Os estudos foram entregues no dia 8 de 12 de 2010, sendo lhe conferido o aceito técnico em 8 de 2 de 2011, conforme o despacho 435. Pouco mais de dois anos depois, em 15 de 3 de 2013, a SGH emitiu a nota técnica 116, que era semelhante para diversos outros casos, mudando apenas o número do documento e o título interessado do estudo, em que destacava que, a partir do levantamento do estudo de inventários aceito, a respeito das inconsistências técnicas identificadas nos estudos não aprovados em 2012, por identificado, né? Tal situação poderia acarretar não aprovação das partições de queda proposta. A referida nota técnica foi encaminhada ao empreendedor pelo ofício 426, de 18 de 3, recebida em 21 de 3, conforme a R da Folha 54. Em 16 de 4, conforme carta, o empreendedor, com base em uma série de argumentos, concluiu que o estudo de inventário do Rio Tapera atende satisfatoriamente às exigências normativas vigentes e entendo que ele encontra-se apto para a sua análise posterior à aprovação por essa agência reguladora, diz o interessado. Em 20 de 5 de 2013, cerca de 30 dias depois do protocolo da carta-resposta aqui na ANEL, a SGH emitiu nota técnica 574, que, com base em um atributo à relação entre o custo unitário de referência e o índice custo-benefício, concluiu que os estudos de inventário não apresentam condições para a sua aprovação, visto que os trabalhos realizados não permitem a adequada caracterização da potencialidade hidroenergética da bacia hidrográfica em questão. A escolha de apenas um atributo está muito bem justificada pela SGH na nota técnica, que procurou atender ao princípio da celeridade, situação em que priorizou a verificação de tópicos de maior relevância. Com base na referida nota técnica, no dia 25, foi publicado o despacho 1595, que, dentre outras coisas, não aprovou os estudos de inventário aqui em discussão. Não consta do processo aviso do recebimento do ofício da SGH, que encaminhou o referido despacho, mas o empreendedor se manifestou sob mesmo já em 27 de 5 de 2013, conforme o recurso administrativo protocolado na ANEL em 29 de 5. Portanto, em menos de 10 dias do prazo regulamentar, independentemente da data do AER. O recurso administrativo também requeriu a suspensão dos efeitos do despacho SGH 1595, que foi concedido pelo diretor-geral em decisão do dia 14 de 6 de 2013. Em razão da demora da decisão, dia 8 de 10, por meio de memorando, a secretária-geral solicitou que o processo fosse lhe encaminhado para posterior sorteio do relator, dado que não tinha sido atendido o prazo previsto na norma da organização 1. Por causa disso, no dia 21 de 10, o processo foi a minha distribuída ao relatório. Então, posso chamar o doutor Alberto Andrade Pinto, ou é o senhor, o doutor Nicolau? Sou eu mesmo. Boa tarde a todos. Doutor Nicolau Miguel Snes. Isto, Nicolau Miguel Nays. Gostaria de fazer algum comentário rápido em relação a... Quando da abertura do setor elétrico brasileiro, a empresa decidiu investir também nessa área. E um dos primeiros projetos de PCHs realizados na época, que foi em 2000, foi a PCH Venturino, da qual eu participo hoje. E a empresa, e eu pessoalmente me dediquei a desenvolver vários projetos e estou atuando nessa área. Em relação ao TAPERA, tendo em vista os investimentos que a gente vem fazendo desde 2008, que o inventário está sendo desenvolvido, a gente fez vários investimentos em valores e a gente fica preocupado em função de que a gente contratou uma pessoa que a gente confia, confia, acredito na sua capacidade, pelo número de projetos aprovados que ele possui na ANEL, que é o engenheiro Alberto, me senti bastante decepcionado até pelo fato de que não conseguimos fazer evoluir a aprovação desse projeto, desse inventário, em função de que até, na esperança de que isso pudesse ser realizado, a gente já investiu também nos projetos básicos. Então, eu gostaria apenas de comentar isso, porque a gente está decidido já há muito tempo investir na área e, certamente, a gente espera, e acredito e confio que também esse inventário será previamente aprovado e que a gente possa continuar investindo na área, participando, talvez, como um grão de areia na praia, no desenvolvimento desse país e, principalmente, na área energética, que é uma área bastante importante para o nosso desenvolvimento. Contratei o engenheiro Alberto e, como eu não sou técnico, então, eu espero que ele faça a referência técnica em respeito a essa defesa desse inventário. Muito obrigado. Bom dia, senhores, senhores diretores. Eu vou acelerar um pouco o tempo aqui, porque eu quero apresentar, tecnicamente, o que é esse inventário do rio Tapera. É um rio de pequena extensão e pequeno porte, onde nós estamos aproveitando 190 metros do seu desnível livre. A proposta de divisão de quedas, ela detectou 19 megawatts distribuídos em seis aproveitamentos. Antes, porém, esse é o rio, é um rio de pequeno porte, se atravessa ele praticamente sem molhar a canela, é o riacho, o rio Tapera. Antes de entrar, porém, é preciso entrar aqui no contexto em que esse estudo entra na ANEL e é devolvido de uma forma sumária e brusca. Nós vemos acompanhando que o percentual de aprovação dos projetos tem sido progressivamente reduzido, e isso preocupa muito porque é um desafio enorme, por outro lado, a demanda de projetos que está entrando na agência. Então, esses dois gráficos identificam duas tendências discapantes. Essa redução da taxa de aprovação dos estudos, sistemática, perante o aumento substancial do número de estudos e aumento incrível da complexidade exigida nesses estudos, muito embora estemos tratando aí do remanescente, principalmente CPC-Hs, identificam um colapso. Então, os estudos de inventários novos e antigos, eles são muito claros. Os inventários novos eram curtos, pequenos. Eu trouxe aqui um volume de um inventário novo e um volume de um inventário antigo, feito. Esse inventário antigo, pequenininho, texto e desenhos, ele continha tudo o que era necessário para a identificação do potencial. Ele se extinguiu com uma vela. Todos os eixos aqui foram aproveitados, registrados e foram aprovados os projetos básicos. Ou seja, ele cumpriu sua função. Agora, ele pode ir para a lata do lixo. Esse estudo novo, que é o investimento do senhor Nicolau, já bem mais grosso, detectou menos da metade da potência desse estudo. E ele foi sumariamente devolvido. Então, aqui tem um investimento feito pelo agente e representa o mercado. O que aconteceu em março desse ano? A gente vinha falando sobre isso aí com a diretoria, em reuniões pregressas, alertando dessas dificuldades de desenvolver os estudos. E esse ano, a gente detectou essa nota técnica 2014-2013, que facultou a revisão dos estudos de inventário, sem prejuízo o aceite. Para mim, isso tem uma palavra clara, que é limpar a mesa. Então, o que aconteceu? E isso é muito importante para a diretoria. Do fluxo de estudos de inventário, que eu consegui detectar, em torno de 225 registros que estavam em análise já na ANEL, já aqui dentro da agência, 205 acataram o braço da revisão e 20 resolveram prosseguir na sua análise. Resolveram não recolher os estudos para recomplementá-los, porque por entender que os estudos estavam suficientes, que é o caso do rio Tapera. Pergunta, será que dos 225 estudos de inventário, todos estavam assim tão mal feitos, tão mal caracterizando o potencial do rio? Eu acredito que não. No entanto, esse é o raio-x da situação. O que aconteceu com os estudos que tomaram o braço do prosseguimento de análise? Representa 9% do total do contingente de eixos. Eles receberam um a um a inativação súbita. Então aqui há uma singularidade nesse processo do Tapera. Não é só do Tapera, existem vários registros aqui, que foram sumariamente devolvidos. Então, isso é preocupante, porque cria uma interrupção grave no fluxo de disponibilidade dos eixos no futuro. Daqui a alguns anos, esses estudos vão ser ou atrasados, ou inativados, e esses eixos não vão chegar para o mercado para desenvolver os potenciais. Então é um problema um pouco maior que simplesmente o inventário do Tapera. Isso tudo gerou, além de prejuízos, uma enxurrada de recursos administrativos. Os senhores, como diretores, devem ter visto isso tudo. Pois bem, o rio Tapera, o rio de 19 megawatts, em que 86% do potencial identificado na partição de queda, é viável já no primeiro momento? O que é viável? Quando o seu custo de geração é menor do que R$ 140,00 por megawatt-hora. Assim, um agente como o seu Nicolau consegue viabilizar uma PCH. Pois bem, eles foram desenvolvidos porque alguns eixos eram viáveis. Isso é natural em qualquer estudo de inventário. Um rio não dá 100% dos eixos viáveis. Eles vão sendo progressivamente viabilizados pelo aumento do custo de geração. Hoje, até parece uma piada, desse PLD da semana passada, viabilizaria todos os eixos de todos os estudos meus que foram devolvidos. E aqui eu cito os quatro que estão restando na minha coisa. Esta é a lista de estudos que eu já fiz e aprovei na NEO. É uma lista extensa de 76 estudos de inventário, sem falar em projetos básicos e nada. Então, eu me sinto confortável para falar que esse estudo foi bem feito. E apenas os quatro últimos foram devolvidos. Então, alguma coisa deve estar errada. Eu não posso ter desaprendido toda a boa engenharia que eu aprendi, inclusive aqui na ANEL, com todas as equipes anteriores, ver o estudo ser devolvido de um jeito assim, que a gente quase não tem chance de defesa, chance de debate. Portanto, essa é a minha única e curta chance de debate ser escutada aqui pelos senhores diretores. O Ruta Pera, eu pretendo provar que o rio está em condição de aprovação, baseado nessa tríade, hidrologia, cartografia e partição de quedas. Meu tempo está se esgotando, mas em hidrologia, série de vazões com 45 anos, estou identificando potenciais, não estou calculando garantias físicas. Calma lá. Vazões médias regionais encontradas, 26 litros por segundo por quilômetro quadrado, 27, coerentes com a bacia do Rio Iguaçu, o flanco leste da bacia do Rio Iguaçu, nas cabeceiras ali de Guarapuava, é uma região bastante úmida. Coeficientes de correlação, 87%. Vazões médias, minis e máximas, todos os acessórios hidrológicos estão contemplados no estudo. Não foram nem sequer analisados, conteúdo hidrológico. Foi devolvido sumariamente. Cartografia. Restituição aerofotogramétrica com voo 1 para 12.500. Esteve um custo alto para o tamanho do rio, para o tamanho do agente. Foi feito tudo na melhor técnica de engenharia, aparelhos de precisão. O rio tem 199 metros de queda, nós não usamos nada que desse erro acima de 5 centímetros. Então, todos os pontos estão cravados, conferências de canal de fuga, curvas de nível de metro em metro em 60 quilômetros de rio. E a partição de quedas, a gente sempre toma cuidado de investigar, muito embora as partições de quedas sejam já lançadas com objetividade, o contraditório. Existem duas alternativas de partição de quedas nesse rio pequeno, explorando algumas variáveis da bacia, barramentos altos versus aduções longas, por exemplo, e elas demonstram o melhor aproveitamento do rio. Quer dizer, foi feita essa fase de iteração, que foi a fase que foi julgada como inadequada, principalmente. Então, o cliente deseja viabilizar todas as usinas. É preciso ver que esses seis aproveitamentos vai ter uma ordem de implantação, mas no conjunto eles são viáveis, geram energia a menos de 140 reais no megawatt-hora. Finalizando aqui, está a proposta de divisão de quedas, laranja e azul, quer dizer, o contraditório está preservado, e esse estudo deveria ter sido analisado com vistas à aprovação. Ele foi feito uma energia muito grande de análise, com vistas à devolução, e por isso que eu peço essa reclassificação. Toda essa maré de estudos que eu demonstrei lá, foram desclassificados por insuficiência técnica. Será possível que a nossa engenharia está tão fraca assim? Todos os estudos estão ruins assim? Então, é um ponto que merece mais atenção. E hoje, o engenheiro que faz um estudo desses, ele tem que aprovar o currículo previamente, tem que emitir sua responsabilidade técnica. O estudo tinha aceite, e de repente foi jogado fora. Quer dizer, se não tivesse aceite, até essa discussão aqui não caberia, mas foi feito um checklist de conformidades, e ele está aí dentro. Então, é preciso simplificar, e o meu pleito final é que o inventário desenvolvido pelo Sr. Nicolau, custeado pelo Sr. Nicolau, desenvolvido por nós, ele está em condição de ser recolhido novamente a esta nobre casa, e inclusive aprovado, conforme demonstrado, no recurso. E os investimentos em corridos, isso é importante para o mercado, não somente para o Sr. Nicolau, mas o mercado tem que receber uma sinalização de que esses investimentos, eles vão ter retorno. Senão, ninguém mais vai estudar o potencial hidrelétrico brasileiro. Eu mesmo já estou em final de carreira, com aqueles quatro últimos estudos, eu tive prejuízo como desenvolvedor. Então, é necessário reverter essa tendência pelo colegiado, porque precisa ser incentivado. Hoje em dia, não existe mais grandes rios, grandes potenciais. É o mercado de varejo que precisa pulsar, precisa funcionar, e isso está na mão, na decisão dos senhores hoje em dia. Então, se eles não forem aprovados, esses estudos, a única solicitação que eu faço ao nobre colegiado, é que eles sejam submetidos a uma junta técnica especial, a um auditor, a um ouvidor, para ver a pertinência das solicitações que me vão ser feitas, caso ele seja recolhido novamente para análise. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de recurso. O exame da diretoria aqui é matéria essencialmente técnica, no âmbito da sua discricionalidade, de modo que a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Nos últimos dez meses, o encaminhamento dado pela SGH, bom, eu já avisei no relatório que o recurso é tempestivo, consolidado por meio de notas técnicas semelhantes à de número 116, 2013, tem sido muito criticado pelos agentes, pois, de maneira geral, o mesmo teria sido considerado como se aquela área técnica, por ter muitos processos para analisar, apenas quis se livrar de uma boa quantidade deles. Não penso assim. No caso geral, o encaminhamento da SGH vai na direção correta de fornecer chance de maneira isonômica para que todos possam reapresentar estudos com índice de baixa qualidade, mas talvez a regra não pudesse ser generalizada, por diferentes razões, como, por exemplo, os casos em que o mesmo potencial tenha mais de um interessado. se tem mais de um interessado e um devolve para entregar depois, aí eu acho que esse tem mais vantagem em relação àquele que não topou devolver. No presente caso, que não é isso, o empreendedor entendeu que o estudo de inventário por ele desenvolvido não se enquadraria nas pendências descritas na nota técnica 116, 2013, e apresentou diversos argumentos para isso. Como o senhor Nicolau Nays não retirou os estudos para reapresentá-los até 12 meses, a SGH, em maio de 2013, conforme a nota técnica 574, 2013, avaliou e reprovou os estudos de inventário do Rio Tapera. No relatório eu li Nicolau Nays porque eu achei que para ser Nays tinha que ter dois S. Acho que escreveram o nome do senhor errado, não é isso, não? Ok. Em seu recurso, é que ele firmou bem o Nays na hora. Em seu recurso, em capítulo que ele denominou de linha de tempo, foi mostrado aí na apresentação, o empreendedor chama a atenção para repentina celeridade, uma vez que ele, tendo passado mais de dois anos depois do aceite técnico sem qualquer movimentação, em menos de um mês depois da negativa em aceitar as premissas da nota técnica 116, os estudos foram analisados e reprovados a partir de uma avaliação muito simplificada. É sobre a forma muito simplificada e o mérito da análise que o empreendedor apresenta seus argumentos técnicos e econômicos que passam a apresentar, mas mostrando antes por que a SGH entendeu que os estudos deveriam ser reprovados. Segundo a SGH, no item 15 da nota técnica 574, a identificação do aproveitamento do ódio, principal produto da etapa de estudo de inventário, ocorre mediante estudo de divisão de quedas, que deve obrigatoriamente ser conduzido em conformidade com os requisitos técnicos indicados no manual de inventário. segue a SGH no item 16, que os procedimentos preconizados no manual de inventário necessários à obtenção da partição do que é da ordem foram reforçados na nota técnica 116.033, dentre outros alertas aos interessados constantes da nota técnica. A SGH destaca que o custo unitário de referência é definido no item 2.6 com base no custo unitário de referência de energia e no custo de referência de ponta que serão fornecidos pelo poder concedente. Recomendo, isso a SGH recomenda, o uso do custo unitário de referência determinado pela EPE com base no plano nacional de expansão. O último valor divulgado é de R$ 143,70 por megawatt-hora que deve ser corrigido até a data dos estudos, sendo recomendado o uso do IGPDI para essa correção. Nos estudos de inventário do Rio Tapero, o empreendedor propôs um custo unitário de referência de R$ 150,00 por megawatt-hora quando o valor atualizado, quando a atualização do valor recomendado alcançaria R$ 171,35 sendo esta a primeira divergência. Volto a esses números mais adiante. A segunda e mais relevante divergência é de respeito ao fato de a proposta de estudo de inventário apresentado, segundo a SGH, não contemplar uma partição de quedas ótima, dado que inclui entre as alternativas duas, que é a tapera 2B e a tapera E, que seriam economicamente inviáveis, uma vez que seus respectivos índices de custo-benefício seriam menores do que o custo unitário de referência. desse modo, a SGH entende que o empreendedor deveria desenvolver outras partições, por exemplo, com a eliminação das alternativas inviáveis e a aglutinação por outras, ou seja, essas sendo aglutinadas por outras. A justificativa da SGH para isso consta de um exemplo geral, simplificado, que faz parte da nota técnica 116 repetido na nota técnica 574. 116 é genérica a 574 para o caso específico. Para rebater os estudos inventários do Rio da Pera, então, nota técnica consta o seguinte, considera um trecho de rio no qual são identificados dois aproveitamentos, sendo apenas um deles economicamente competitivo, em tais situações os aproveitamentos não competitivos devem ser eliminados e em seguida deve-se verificar a viabilidade de deslocar para jusante o eixo do aproveitamento de montante ou evitar a altura ou elevar a altura da barragem do aproveitamento de jusante de modo a obter uma configuração final do aproveitamento de maior queda bruta possível. Para o senhor Nicolau, os argumentos da SGH são inconsistentes e não levam em conta o problema como um todo, não só do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista econômico. O empreendedor, conforme argumentos que começam na página 123 do processo, mostrou o que aconteceria no caso real de aglutinação da PCH tapela 2B não competitiva com a elevação do nível de montante da PCH tapela 2A competitiva, tal como foi determinado ou sugerido na nota técnica 574-2003 da SGH. Vou resumir o resultado para os detalhes que estão no processo. No caso da PCH tapela 2A, que já é competitiva, a área alagada original seria 17,9 hectares, o que minimiza os possíveis conflitos com proprietários potencialmente atingidos. A área de preservação permanente, que tem uma faixa de 30 metros, resultaria em 18 hectares. Ao fazer as modificações propostas na nossa estratégia da SGH, o nível de montante do aproveitamento passaria de 500, da elevação 580 para 591,5, que implica, dentre outras coisas, o aumento da área alagada, que passa de 17,9 hectares para 109, enquanto a APP passa de 18 hectares para 60 hectares. A potência prevista para a PCH, no caso a 2A, é 3,9 megavatt. O custo de barramento também aumentaria, segundo o empreendedor, pois o mesmo passaria de 8,5 metros de altura e 180 metros de crista para 20 metros de altura e 300 metros de crista. Segundo o empreendedor, em seu recurso, o custo da barragem segue uma função quadrática de sua altura e diretamente proporcional ao cumprimento da crista. Fazendo as contas, o novo barramento teria um custo 11,07 vezes maior que o original. Do ponto de vista energético, a potência resultante seria a soma da tapela 2A, 3,9 megawatts, e a tapela 2B, que é aquela que seria inviável, 1,3 megawatts, ou seja, 5,2 megawatts, e a garantia do aproveitamento aglutinado seria de 2,96 megawatts médio contra 2,90 dos aproveitamentos individuais usados. Será que vale a pena? Aí eu pergunto, tanto o esforço ambiental e de custo para obter 0,600 megawatts ou 600 kW, quase a metade de uma CGH? Eu acho que não. Com efeito, o ICB resultante do aproveitamento seria 180,82 megawatts hora, logo maior do que o custo unitário de referência, o que resulta em o mesmo não ser competitivo, quando a tapela 2A seria originalmente competitiva. Esse conselho competitivo em função dos valores do PLD já são muito discutidos, mas de qualquer forma é assim que está no manual. No caso da PCH, tapera E, que também deveria ser objeto de arranjo conforme proposta da SGH, o empreendedor sequer aprofundou a análise, pois uma barragem mais alta, conforme já mostrado no desenho de arranjo geral número 15, consta do processo, 15A, provocaria interferência na BR-277, que é aquela que liga o porto de Paranaguá fora de Iguaçu. De fato, acho que não há justificativa para uma PCH de 1,8 megawatt afetar uma das rodovias mais importantes do Brasil. Acho que isso não seria aproveitamento ótimo. Sem contar que o ICB do aproveitamento é igual a 190,11 reais por megawatt-hora. Para mim, já nos dias atuais, um valor relativamente competitivo dado o padrão dos 18 meses do custo marginal de operação. Para que todos tenham uma ideia dos números totais do estudo inventário e em discussão, o membro tem uma potência total de 19,1 megawatt distribuída em 6 PCH, sendo a maior de 5,8 megawatt e a menor de 1,3. O total da garantia física original é 10,62 megawatt médio e seria de 11,22 se fosse viável o arranjo proposto pelo SGH, que é a soma daquele 0,6. O trecho do rio estudado é muito pequeno, pouco mais de 30 quilômetros. Eu não sabia, mas aí foi dito que dá para caminhar nele sem a água chegar no joelho. Da análise que fiz e pelos estudos mostrados, parece-me que tem razão, empreendedor. O tema estudo de inventário hidroenergético é bastante complexo, mas o caso específico nem tanto, dadas as características da participação de quedas com a escolha que seria, de certa forma, muito evidente. Em virtude da natureza do resultado, parece-me que a forma simplificada utilizada pela SGH para analisar o caso específico prejudicou a conclusão. Sou fervoroso à adepto da execução da tarefa de maneira simplificada, por isso estou muito longe de condenar a SGH pelo que fez. Olha, é muito pelo contrário, acho até que a SGH com esse caso específico acabou achando uma forma de fazer uma análise simplificada. Pega um dos que existe, esse para mim seria o mais importante do estudo inventário e analisa. Se ele estiver totalmente condenado, não tem por que analisar os demais, aí se ganha tempo. aí eu sigo aqui. Acho apenas que faltou mais uma interação com o empreendedor para, diante da nota técnica 574, questioná-lo quanto à aplicação do entendimento conceitual constante do item 25 de tal NT. Lá é ilustrado na figura 1. Ao caso, e qual o seu resultado? Em pouco mais de duas páginas, o empreendedor mostrou a isso que está no processo, no que resultaria? em uma área alagada seis vezes maior e uma APP mais do que três vezes maior. Além disso, os custos cresceriam muito pelo critério da SGH, tornando não competitivo o que era competitivo. Por isso, entendo que, a partir dos parâmetros analisados pela SGH, os estudos de inventário não têm como ser reprovados, muito pelo contrário. Um detalhe importante é que foi desnecessária a discussão quanto à forma de determinar o custo no critério de referência, que resultaria em 150 a propósito do empreendedor e em 171 na da SGH. Quatro PCHs são competitivas e duas, de acordo com a SGH, não o seriam, mas isso não dependeria do valor do custo unitário de referência. Quanto aos próximos passos, não me parece tão evidente o que devemos fazer. O empreendedor, pelo que eu vi na ostentação oral e na reunião que teve comigo, ele acha que a diretoria deveria aprovar ou não o estudo de inventário. Embora o estudo de inventário do Rio Tapera não tenha sido aprovado pela SGH, com o que não concordei, a análise feita pela cara da terra não levou em conta todos os quesitos. Por isso, a rigor, o processo deve para lá retornar a fim de avaliar os demais aspectos técnicos. Se a diretoria aqui entender diferente, para mim não tem o menor problema de mudar a minha posição. Mas eu não fiz a análise técnica dos outros quesitos e nem teria como. Além disso, a competência para isso é da SGH. A SGH reprovou os estudos que vieram para este relator sobre a forma de recurso administrativo contra a decisão daquela superintendente. Nessas circunstâncias, apesar da natureza de recurso, entendo que, para sermos prudentes, o processo deve, depois da nossa decisão, voltar para a SGH para analisar e decidir sobre os demais quesitos. Se a decisão for exclusivamente da diretoria em razão do recurso, o empreendedor perde uma instância no caso de ter que recorrer da decisão da SGH. No entanto, acho que devemos fixar prazo para a SGH sendo aqui proposto em até 60 dias. Diante do exposto, aliás, aí no final da assistência oral, o doutor Alberto fala que em o processo voltando para a SGH, caso seja reprovado, que isso passe por uma junta, etc, etc. Aqui na ANEL, a junta é essa aqui. Se for reprovado lá, recorre aqui. Se a diretoria tiver dúvida, não é, não tem outra certeza. Se a gente tiver dúvida, aí a gente pode contratar engenheiros para reanalisar, mas aqui a lógica é essa. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da administrativa interposto pelo senhor Nicolau Miguel Nays, no sentido de revogar o despacho 1595-2013, que não aprovou os estudos inventários do Rio da Pera, que revogou os despachos 1824-2010 e 435-2011. Um é o do registro ativo e o outro é do aceito técnico. Voto ainda para conceder prazo de até 60 dias para a CGH avaliar os referidos de estudo inventário, considerando os demais quesitos pertinentes. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pelo senhor Nicolau Miguel Nays, no sentido de revogar o despacho da SGH 1595, de 20 de maio de 2013, que não aprovou o estudo de inventário do Rio Tapera, que revogou o despacho da SGH 1824-2010 e 435-2011. Decidimos ainda para conceder prazo de até 60 dias para a SGH avaliar os referidos estúdios e inventários considerando os demais quesitos pertinentes. Bem, vamos então interromper a reunião. Retornamos às 15 horas. Então, retornaremos às 15 horas. Boa almoço a todos.